A CIDADE DE DESPITE 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 OU SOS Puxa o nome Tudo bem Assim Assim Tente convido Então, ainda não entraste? Já convidaste? Estás no jogo Não Não me aparece aqui Mas eu estou no jogo Como assim? Eu estou no jogo Mas estás escondido Não te consigo convidar Espera aí Por causa disso Convidar Não apareceu? A CIDADE DE DESPITE Já está disponível Estás 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, três épicos, tá? Ok, ok. Podemos, lutar? Sim, sim, já podemos. Ok. Oh, fugiste! Oh! Boa! Também já só estava a 40. Ok. Já sabia! Não! Já sabia! Por que? Eu não consegui. Estou com a mão aqui. Eu não consigo mais. Já sabia. Já sabia. Eu sabia. Eu vi a metralhadora e o f***. Ele vai estar ali à espera num sítio qualquer. Pronto para me limpar o seu. Porcaria. Merda, pá. Não acerte nas galinhas, pá. Ai, ai, ai. O que é que fazes aí, meu? Eu juro que tu... Já me fiz assim. É para aquecer a metralhadora. Pronto. Não faço nada. Eu vou acertar isto. Eu vou acertar isto. Eu estou com a cabeça, meu! Ai, eu não cresceu isto. Pronto, só que? Depois acertaste. Mas eu já te disse que esta não é insta-ed. Que é oito. É isto é estúpido. Não é nada. Não digas isso. Não digas. Fábis é. É. Não digas isso. Vamos a botar de carro. Vamos lá para voa de carro. Vamos lá. 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 Vamos lá em cima e caí. Estirei-me logo. Vai ser rápido. Rápido como a óleo. Vamos lá. Vamos lá. Mas não resultam Vestes terroristas, escondem-se bem Mas eu agachei, né? Eu agachaste o problema Eu acho que me mandaste at-shot Mas acho que me mandaste at-shot Usaste que arma Foi a capa Ah, então Eu também me mandaste at-shot Estou... Estou correndo Um E aí Vai esquecer? Já vou... já... eu... Eu já sei... Eu já sou topo! Eu sei, mas já vai! Desculpa! Podemos parar com o jogo ganhar praticamente já? Não, mano! Estou com dois minutos! Já não há! Eu estou à tua procura, não consigo encontrar, juro! Eu também! Acho que eu estou... Ai, esse! Estás aqui, não estás? Também acho que estás aqui, meu! Estes prestes a me mover, acho! Se calhar não! Conseito ouvir! Tchim! Eu acerro na cabeça e na rota, meu! Também fiquei um bocado nervoso! Porque sabia que tu vinhas! Fiquei um bocado nervoso! Estou todo no meu carro! Estou todo no meu carro! Um minutinho! É isto! Bem preparada! Eu não sei em que sentido é que eu devo... Devo aparecer! Ah, pois! Sim, sim! É... é muito difícil! Fiquei a pé! Fiquei! Fiquei! Ainda estava indo para mal! Tive um spawn Pissado! Até agora só tive um... Ai.... Fui! Caraca! Nem vi o teu second tiro! Estou depositado.. Passar aqui é passar pela caixa, mas afinal não passou pela caixa. Porra meu, eu nem te vi. Eu vi o primeiro, eu vi o primeiro, escondeste e depois... Porra meu, que tiro do caralho. Tenho que fazer alguma coisa. Temos que sair, não é? Já sei de partida. Oi, oi, oi.